Hoje vou passar para vocês algumas dicas para você bombar o seu Instagram, bombar o Instagram da sua empresa e também ensinar como você analisa o seu perfil do Instagram para ver se ele está indo bem, tendo um bom rendimento, se as suas postagens, o seu conteúdo está tendo um bom engajamento, tá bom? Então acompanha esse vídeo até o final que você vai aprender a analisar seu perfil e ainda ter muitas dicas para bombar seu Instagram. Bem-vindo aqui ao Mova-se Empreendedor, se você ainda não é inscrito, deixe agora a sua inscrição, se inscreva no nosso canal para que você consiga receber aí o nosso conteúdo em primeira mão, tá bom? Então vamos lá, bacana gente, olha o Instagram hoje é uma grande ferramenta, talvez a rede social preferida do brasileiro, principalmente no que se refere a negócios. todas as empresas hoje que estão maduras digitalmente usam o Instagram para alavancar suas vendas, para atrair novos clientes. E aí sempre surgem as dúvidas de que conteúdo postar, qual que é a diferença entre o feed, o story, o reels agora, que é uma novidade mais recente. Então vou passar para vocês aqui nesse vídeo como que a gente vai trabalhar essas ferramentas. Então o Instagram, ele tem o story, né, que é mais focado ali, né, para os seguidores, ele tem também o feed e tem também o reels, que é a parte de vídeo curtos, tá? No feed também você tem postais, pode pôr vídeo, ou pode ser carrossel, até 10 publicações. Então esses são os formatos que o Instagram oferece hoje. Para você analisar se o seu Instagram está mandando bem aí da sua empresa, você vai fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na tela para você acompanhar. Você vai aí, com certeza, se você é uma empresa, o seu Instagram já é um Instagram profissional. Então lá na hora que você entra, vai ter o painel profissional, tá bom? Você vai clicar ali, vai em sites, né, e vai, você vai entender ali todos os números, né, do seu Instagram. Você vai ver ali contas alcançadas, tá? Você entrando em contas alcançadas, você vai ter o valor de contas alcançadas. Quantas pessoas foram alcançadas com o seu conteúdo nos últimos 30 dias. Se você rolar lá para baixo, você vai ver o número de impressões. O que é o número de impressões? É o número de vezes que o Instagram oferece o seu conteúdo para os usuários, tá? O número de vezes que o Instagram mostra o seu conteúdo para as pessoas. Então esse número é o número de impressão. O número de contas alcançadas vai ser o número de pessoas que, de alguma forma, interagiram com o seu conteúdo. Pode ser comentando, curtindo, compartilhando, salvando ou mesmo lendo. Ou seja, qualquer sinal social que a pessoa der no seu conteúdo na hora ali da rolagem, ele registra como uma conta alcançada. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar o número de impressões, tá? E dividir pelo número de contas alcançadas. Olha só, número de impressão, né? Número de impressões dividido pelo número de contas alcançadas. Você vai chegar a um resultado. Se esse resultado for maior do que 5, tá? Maior do que 5, o seu Instagram está bem. Está bem e com certeza sempre dá para melhorar, claro. Mas ele está bem em termos de visualização, de engajamento e as pessoas estão consumindo o seu conteúdo. Se ele estiver abaixo de 5 nessa conta, aí você precisa se atentar ao seu conteúdo. Olha só que bacana. É uma forma interessante da gente medir se o nosso Instagram está indo bem ou não, tá bom? E aí, vamos supor que dê menos que 5. O que que eu faço, tá? O que que eu faço? É o seguinte, o Reels vai ser sempre o formato que o Instagram está entregando muito, tá? E esse vai ser o formato que vai atrair novos seguidores. Então, se você quer muitos seguidores, atrair novos seguidores, invista no Reels. Faça mais vídeos curtos que o Instagram vai entregar para muita gente e também vai vir mais seguidores. O feed, né, já é um conteúdo que é mais voltado para o seu seguidor, para as pessoas que estão mais, que já tem um vínculo aí com a sua conta. Ele pode ser seguidor ou não. Se você entrar aí no Insights, você vai ver que ele também entrega muito conteúdo, tanto no Store, quanto no Reels, quanto no feed, para quem não é seguidor. Mas o algoritmo pensa no seu feed como algo para o público que já teve alguma manifestação pelo seu conteúdo. Então, se você está abaixo de 5, o feed vai ser a grande maneira de você melhorar o seu Instagram. Porque é ali que as pessoas que têm já um contato com a sua marca vão consumir o seu conteúdo e vão se engajar mais. Vão fazer com que essa conta entre impressões e contas alcançadas aumente, tá bom? Então, invista no feed. No feed, como que invista no feed? Com conteúdo que seja mais meio de funil, né, que seja mais, não é um conteúdo de venda. Talvez você esteja fazendo muita promoção no feed e isso vai cair seu engajamento, tá? Então, trabalhe conteúdo que seja informativo, trabalhe conteúdo em carrossel, trabalhe conteúdo com dica, trabalhe conteúdo com gráficos, com fotos, com imagens, que faça com que a pessoa se interesse pela sua marca. E assim ela vai demonstrar algum tipo de sinal social, aumentando, então, o seu número de engajamento. No story, por mais que ele também entregue para pessoas que não são seus seguidores, ele é um formato mais voltado para a conversão. Tanto é que o story é o único lugar que você pode pôr link, né? Link levando para fora, para fora do Instagram, para o seu e-commerce, para o seu site, para o seu WhatsApp. Para o vídeo no YouTube, tá bom? Então, o seu story é o lugar de conversão. É o lugar que as pessoas que são mais engajadas, mais frequentes no seu perfil, elas vão estar enxergando o seu story, tá? Então, se você fez essa conta entre impressão dividido por conta alcançada e o seu número foi menor que 5, invista no feed, invista no feed. Se você quer novos seguidores, invista no Reels. Se você quer converter para venda, é o story o melhor lugar para você fazer isso. Então, equilibre o seu conteúdo, tá? O Instagram passou por muitas mudanças no último ano, principalmente privilegiando o formato do Reels, que é o formato de vídeos curtos, tá bom? E assim você consegue fazer esse balanço, né? Fazer esse equilíbrio entre o seu conteúdo em story, em feed e em Reels. E assim, conseguir atrair novos seguidores, engajá-los no feed e convertê-los em venda no story. Gostou do conteúdo? Espero que isso ajude você a bombar suas vendas, a turbinar seu negócio, tá bom? Não esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui, mande sua dúvida, sua sugestão, para que a gente possa sempre trazer conteúdo de qualidade para você, ok? Querendo saber mais sobre o Mova-se, acesse nossa plataforma, movasseempreendedor.com.br e mova-se com a gente. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto